Faz um barulhão, só quem tá gostando Um dia, outro dia, lá vem mais um dia Eu não posso adiar Pois no dia a dia este é o meu caminho Eu não quero desviar Só que de vez em quando, de vez em quando esqueço De vez em quando eu esqueço A importância que tá vivendo sempre esse amor E agradecendo a este lindo dia, linda noite que brilha Presente igual não, só pra quem sabe amar Para quem conectar com a força de Deus É pra quem sabe amar Se conectar com a força de Deus É pra quem sabe amar Não é só parecer Para ser Muito mais Do que só aparentar e aparecer E aí? E aí? Vamos nos aceitar Viver no bem-estar Vamos nos redimir E reconciliar Vamos nos aceitar Viver no bem-estar Vamos nos redimir E nos equilibrar Dá pra ser Muito mais Vamos ser Dá pra ser Muito mais Vamos ser Dormir no bem-estar Não consegue Viver no bem-estar Ou não Vai ser Não conseguia Tremenda O que é isso? Não há mais outro Não há mais de medo Para aqueles que amam você Mãe, Mãe, me ame, Senhor, meu Deus Não há mais de todos os campanais Não, 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 não Não há mais de querer O nome do Deus O Senhor, o Senhor, meu Deus Pai Deus Não há mais de todos os campanais Pai Deus Vamos Deus Não há mais de fato Não há mais de querer E brilha assim, lá se ae, fócula, eu tô lá, 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 eu tô lá. Fócula o gol, na de pés, não é? Amém.